Um bom dia a todos, esta é a rua Piratininga, aqui no Brás, estamos do setor Brás e no sentido Moca Esta aqui é uma rua só de ferramentas, quem trabalha com ferramentas, chaves, é que o comércio agora está literalmente um pouco fechado Mas aqui, por exemplo, quem trabalha com motores, quem quer motores, pronto Maquinário, prensa, se imaginar que ferramenta é aqui na rua Piratininga Prensa, turno, broca, uma vastidão de mercadoria, de ferramentas aqui na rua Piratininga É isso ai, aqui chegamos na Quibado de Adulto Alcântara Machado Aqui a favelinha Mais tornos Fiquei vazando